Olá pessoal, a partir de hoje eu vou mostrar uma série de exercícios do básico ao avançado para que você alongue a musculatura, mobilize suas articulações e fortaleça os seus músculos, certo? Vem comigo pessoal! A partir de agora eu vou mostrar uma série de exercícios que vão auxiliar nessa fase de reclusão. Estamos ficando muito tempo sentados na frente do computador ou sentados na frente da televisão, então os músculos eles vão encurtando. Então a partir de hoje eu vou mostrar uma sequência de exercícios do básico ao avançado que podem contribuir para a flexibilidade do teu corpo. Vamos lá? O primeiro exercício é bem simples, acho que a grande maioria das pessoas conhece. Você vai deitar de barriga para cima, mantém a cabeça alinhada e vai puxar as duas pernas contra o peito. Você pode puxar por cima da perna ou por baixo da coxa. Mantenha a ponta do pé tracionada para que você alongue toda a cadeia posterior da musculatura. Um minuto é o mínimo de tempo ideal para que você permaneça na postura, certo? Outro exercício muito eficiente para essa musculatura de quadril, de lombar, é o que eu vou mostrar para vocês agora. Também, por conta de muito tempo sentado, os músculos da pélvula, os músculos da lombar, eles podem entrar em espasmo e contratura. Isso gerar um quadro de dor. Então, o próximo exercício, também, deitado de barriga para cima, só que dessa vez você vai cruzar a perna direita sobre a esquerda e vai tracionar a esquerda contra o seu peito. Mantenha o posicionamento da cabeça, segure a posição por um minuto, finalizou, troca para a perna esquerda e faça o mesmo procedimento. A intenção, a tendência é que você sinta o alongamento nessa região mais profunda do glúteo. Certo? Outra região do corpo bastante danificada pelas horas sentadas são os músculos da parte anterior da coxa. Eles acabam encurtando também por conta dessa flexão de quadril feita por muito tempo. Então, um dos alongamentos que a gente pode fazer, você pode usar um rolo, um travesseiro, só para apoiar o dorso do teu pé. E aí, vai fazer um movimento de translação de corpo de forma anterior. E o alongamento vai ser sentido aqui na região superior da coxa direita até próximo do joelho. Se você quiser aumentar a altura ali do teu pé, quanto maior a altura, maior vai ser o alongamento dessa musculatura. Mesma coisa aqui. Priorize a postura da coluna, respiração tranquila, fluida, por um minuto também. Certo? Seguindo o alongamento da parte da frente da coxa, mais ou menos nessa postura que eu estou aqui. Você vai sentar nos seus calcanhares. Esse aqui é um pouco mais avançado, porque você tem que ter uma certa mobilidade da articulação do joelho, para que você consiga sentar nos calcanhares. Então, a ideia aqui é, você senta os calcanhares, joga o corpo para trás, palma da mão no chão, deixa a coluna alinhada, a cabeça alinhada. E aqui existem dois posicionamentos da pélvica e do quadril. Ou você empina, ou você encaixa o quadril. Vai encaixar o quadril para que as inserções do músculo se estiquem, fiquem cada vez mais distantes. E aí você vai promover o alongamento da musculatura. Mesmo a situação que os anteriores, permaneça por um minuto na postura. Passamos pela flexibilidade muscular. Agora a gente entra na mobilidade das articulações envolvidas. O músculo ganha comprimento e vai dar mobilidade para as articulações. Claro, mas antes disso a gente precisa incentivar essas articulações. Como eu mencionei anteriormente, o home office vai fazer com que a lombar, principalmente o quadril, perca essa mobilidade. Então primeiramente eu vou mostrar para vocês um exercício de mobilidade para a região da lombar. E aí vai incluir também a região torácica da coluna. Certo? Então vocês vão ficar em seis apoios, os dois pés, os dois joelhos e as duas mãos. Na respiração, quando você soltar o ar, você vai empinar a coluna. E quando puxar o ar, cabeça para frente, quadril empinado. Puxa o ar e solta o ar. Puxa o ar e solta. Repita o procedimento por dez repetições. Outro exercício importante é para que a gente ganhe essa mobilidade de região torácica lombar. Então na mesma posição, seis apoios, as duas pontas dos pés, os dois joelhos e as duas mãos. E você vai fazer movimentos rotacionais, passando o braço por detrás do outro que está apoiado. Então você vai rodando o tronco, certo? Aqui você pode realizar doze repetições, seis para cada lado, ou dezesseis, ou dezoito, ou vinte. Sempre números pares para que você mobilize os dois lados na mesma quantidade de movimentos. Coluna mobilizada, agora a gente vai mobilizar a articulação do quadril, a coxa femoral, dos dois lados. E para isso, você vai apoiar os dois calcanhares no chão e ao mesmo tempo vai movimentar os dois lados do quadril. Para o lado direito e aí vai fazer a mesma coisa para o lado esquerdo. Como se fosse um para-brisa, tá? Para o lado direito, para o lado esquerdo. Do mesmo jeito que o exercício anterior, sequências pares. Oito, dez, doze, dezoito, vinte. Para que você mobilize da mesma forma, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Certo? Nós demos flexibilidade para a musculatura, mobilidade para as articulações. Agora vamos criar força de estabilização dos músculos centrais. Aqueles músculos que vão sustentar a nossa postura. E para isso, mais ou menos parecido com a postura anterior do exercício de mobilidade. Pés, joelhos e mãos apoiadas. Vocês vão elevar os joelhos do chão e permanecer na postura. Cabeça alinhada com o tronco. Faça dez segundos e retorne para o chão. E aí repito o procedimento. Tirando os joelhos do chão, alinhamento da coluna. Dez segundos, retorna para o chão. Justamente para criar essa força de sustentação de base da coluna vertebral. Certo? Outro exercício importante que a gente pode utilizar também para criar essa força estabilizadora de base. É a famosa ponte. Então vocês vão deitar de barriga para cima. Apoiando os dois pés no chão. Vai erguer o quadril. Mantendo a cabeça bem alinhada. Permaneça por dez segundos na posição. E retorna para a posição inicial. Uns três segundos. Retorna. Subiu. Mantendo a respiração tranquila e contínua. Dez segundos. E volta para o solo. Pode fazer mais ou menos umas dez repetições. Assim como no exercício anterior que eu não mencionei. Então faz dez repetições de dez segundos cada. Certo? Até mais pessoal! Tchau! Tchau! Obrigado.